E aí galera do YouTube, beleza? Player Lost na área, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, depois de tanto tempo né, sem trazer um vídeo aí, fiquei um mês praticamente aí sem postar nenhum vídeo, mas estamos de volta, estamos na ativa, e tô de volta aqui com uma série que eu já queria ter traga mais tempo, finalmente tô trazendo, que é cortando o mapa a ar com o nosso volante caseiro. Bom, vamos abrir o mapa aqui pra vocês verem, a gente vai tá cortando o mapa de fora a fora, vai ser uma viagem de 3.800km, certinho. Nós vamos sair aqui da cidade de própria e vamos descer até... Aqui, aonde, aonde, aqui, aqui ó, Chuí, vamos até Chuí. Felizmente o mapa A ainda não tem Oiapoque né, a gente podia ir de Oiapoque ao Chuí né, pra cortar o Brasil todinho, mas vamos do jeito que dá aqui ainda no mapa A ainda no mapa A né, pegando a ponta mais distante aqui. Sinceramente eu fiquei com uma certa dúvida se Vilhena aqui seria mais distante, mas creio eu que aqui é mais distante, tá um pouco mais alto, tá vendo? Bom, é só lembrando, quem quiser baixar aí o mapa A vai tá na descrição aí o link, é a versão 4.4.3, mas eu tô na versão do Eurotruck 1.28, eu tive até que voltar que eu tava no 1.30 né, a beta, eu voltei pra poder pôr o mapa A aqui nessa versão, porque ainda não saiu uma versão do mapa A pro 1.30 né, se bem que eu acho que o 1.30 ainda tá só em beta, não tenho certeza. Bom, beleza, não vou ficar enrolando muito porque vai ser uma viagem longa, e só lembrando, claro, vai ser uma série com vários episódios né, não tem como pôr isso tudo em um vídeo só, senão vai ficar um vídeo com horas de duração. E eu tô aqui com o Volkswagen Titã, esse caminhão é do mapa A, então não é nenhum mod extra, resolvi pôr ele aí por ser um pouquinho mais brasileiro né, o caminhãozinho, e é isso aí, vamos pôr aqui pra dirigir, já tô, o caminhão já tá ligado? É, já tava ligado, não tem problema não. Ok, aqui tava marcando que a gente vai levar 61 horas né, um pouco mais de 61 horas, eu espero que a gente demore bem menos que isso né, a gente faça mais rápido. Tá aí o nosso caminhão, olha só que bonito, essa carga aí é esquinta, é na hora de comprar o caminhão que a gente põe lá né, personaliza, então eu não tô levando carga nenhuma mesmo, só definir a viagem, mas a gente vai fingir que nós tô levando aí essas bobinas aí, eu não sei bem o que seria isso aí né, é como se fosse um rolo gigante né, pode ser uma bobina né, de fio, alguma coisa assim. Bom, vamos lá então, chega de enrolação, vamos ligar aqui o nosso caminhão e vambora, vamos pra estrada. Eu não sei ao certo aonde eu vou fazer a parada, mas eu tenho que fazer nas paradas aqui né, porque não dá pra fazer essa viagem de uma vez só. Beleza, vambora, só espero que o volante caseiro aqui dê conta aí dessa viagem toda, não dê nenhum problema, haha, haha. Ah, não esquecendo da seta, peraí camarada, peraí camarada. Vou passar devagar aqui, Se quebrar a bola faz a gente voar longe, haha. Vambora, vamos ver se esse caminhãozinho aqui é potente. Cara, tem um bom tempo que eu não jogo no tanque, pra te falar a verdade. Então vocês não reparem aí se eu tiver barbeira não, porque... Tô bem enferrujado. Bom galera, primeiramente, queria comentar aqui com vocês... É, eu queria comentar aqui com vocês, é o seguinte, eu vou tá abrindo uma votação aqui nesse vídeo. Eu queria saber de vocês o seguinte, qual o tipo de gameplay que vocês preferem pra Euro Truck? Vocês preferem uma onde eu fique mais em silêncio, que eu não fale nada durante a gravação, né, que eu só... Não faço a viagem mesmo sem ficar narrando, comentando as coisas nem nada. Igual as últimas gameplays que o Matheus Pinho fez. Acho que as duas últimas que ele fez no ônibus, ele fez sem fazer nenhum comentário. E eu queria saber de vocês, se vocês preferem assinem sem falar nada, ou se vocês preferem que comentem, né, que vai conversando durante a viagem. Então, vai tá aparecendo um cardzinho aí em cima, tá aparecendo um cardzinho aí em cima, pra vocês votarem no que vocês acham melhor. Essa votação, é claro, o resultado que eu vou obter nela, não vai influenciar nas gameplays dessa série, até porque... Quando eu tiver postando essa série já deve estar toda gravada, então não vai fazer diferença. Mas vai fazer diferença pra gameplays estruturas minhas, né, próximas a gameplays do Aerotruck sem ser da série. Já vai influenciar essa enquetezinha aí, né. Então, não deixe de votar, que é importante a gente saber aí, né, a preferência de você, né. Porque às vezes você pode achar chato, né, ficar falando toda a vida, preferir curtir a viagem. Então, isso aí vai do gosto de cada um. Eu tô aqui pra poder atender o gosto de vocês. Nossa, voltei demais. Caralho, errei a marcha. Vamos embora. Cara, esse mapa A tá muito bonito, pra falar a verdade. Tá muito show, olha isso aí, cara. Essa plantação de... Eita, 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 eita. Isso seria uma plantação de cana? É, parece que tá meio bugada, né. Ela tá flutuando, parece. Esse cara tá muito top. Muito top mesmo. Show de bola. Bom, enquanto eu não sei o resultado da enquete, eu vou manter o meu ritmo da gameplay aqui, como eu sempre fazia, né. Eu vou ir comentar durante a viagem, né. Então, como é isso, se vocês não gostam da narração, assim, durante a gameplay de Euro Truck, Infelizmente, vou pedir desculpa que nessa série aqui vai ser assim, que eu não vou saber o resultado, né. Eu vou ter gravado tudo quando saiu os vídeos. Eita, buraco. Esses buracos tem física, caralho. Show de bola isso. Olha, 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 olha. Rapaz, o meu, um bula mesmo. Galera, com certeza a próxima parada deve ser um posto mais próximo aí que tiver, não esse aí que tá aparecendo agora. Ai, 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 nossa, vai arrebentar nosso caminhão. Engenharia, gente. Região esburacada, rapaz. É Brasil também, né. Toda região praticamente é... Esse mapa, é arrebenta, show de bola. Só lembrando vocês também que eu coloquei consumo de combustível real nessa configuração, então o consumo aqui do combustível tá no real mesmo, vai gastar mais, então você é obrigado a fazer mais parados que o manual de excelente, sem o consumo de combustível real. Olha só o postinho da Polícia Federal, é a PRF, Polícia Rodoviária, tem que reduzir, senão toma uma multa ali, olha só a bananeira, que massa, coisa que eu queria falar também, os gráficos aqui, tudo ultra tá, só a bananeira, pra avisar, os gráficos estão no ultra, finalmente agora eu consigo gravar com tudo no ultra, tá muito lindo isso aqui, cara, muito satisfeito, E o computador que eu comprei não é um dos mais caros, não é um computador super top, né, pra quem acompanha o canal sabe o que é o computador atual, né, tá também na guia sobre do canal, né, pra quem quiser ver as configuração do PC, tá lá na guia sobre do canal lá, você confere, tá tudo detalhado lá. Então, é, como eu tava dizendo, não é um super computador, e mesmo assim já roda eletro, então você quer roda eletro, com uma qualidade boa, não é necessário um computador top de linha. O computador, considerado computador de entrada, né, do mundo dos games aí, né, o computador de entrada, gamer, você já consegue rodar ele no ultra, eu tô rodando ele no ultra, E tô gravando, só que assim, eu não tô gravando com o freps, parei de gravar com o freps, já tem um tempinho já, porque o freps, ele come muita memória rama, então acaba comendo muito FPS com isso, né, Daí então, descobriu um novo programa, que é o OBS, né, o OBS, ele permite que você grave sem perder FPS, e a qualidade é ótima também, né, o tamanho do vídeo final que ele exporta, o vídeo que ele gera, né, com a gravação, o tamanho é bem menor que o freps, o freps você gravava um minuto primeiro, já era um giga já o tamanho, Esse aqui não, grava um tempo bom pra formar um giga, tem que ser o que, uns 10, 15 minutos de gravação, então assim, é, é bem, é bem tranquilo assim, E sem contar que ele é de graça também, o freps não era gratuito, infelizmente tive que craquear o programa de Baixão de Pirata, e o OBS não, ele é totalmente gratuito, Permite fazer lives, assim, o programa é sensacional, recomendo demais, pra quem tiver aí com problema aí com gameplay, com leg, né, Eu sofria muito com isso, meu Eurotrunk, no meu computador antigo, ele rodava num gráficozinho, até bom, mas eu tinha que abaixar por causa do freps, Então, é, o OBS é sensacional, não cai um FPS, é, eu tô gravando aqui, é como se eu não estivesse nem gravando, nem percebo que eu tô gravando, Estamos chegando a cidade de Estância, eu acho que eu vou dar uma parada ali, hein, acho que eu vou dar uma parada aí, descobrimos Estância, Ah, é, uma coisa que eu também queria falar, é sobre o save do mapa PAA, que eu lancei um tempo atrás, que é um save 100%, tinha descoberto tudo, É, eu vou atualizar o save, tá, porque tem novas cidades no mapa PAA, então eu vou atualizar, fiquem tranquilos, Mas, é, vai ser mais pra frente, eu vou, eu não devo postar vídeo não, eu vou só postar lá no site, né, Porque o link que eu tinha posto lá do vídeo, lá falando sobre o save, redireciona o site, então eu devo atualizar direto lá no site, Bom, eu acho que eu vou encostar aqui mesmo, pra gente poder prosseguir no próximo vídeo, Já temos uma andada boa, vamos até olhar o progresso ali, tá, não quero comprar garagem agora, Travar aqui, vamos ver o nosso progresso, beleza, já passamos por Aracaju, e paramos aqui em Estância, Poderia ter parado aqui nesse postinho, né, mas tem problema não, Bom, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio, Acredito eu que vocês vão curtir bastante essa série, né, que já tinha um bom tempo que eu queria fazer, Galera também que tava até pedindo, já vi comentários pedindo sobre isso, né, fazer mais vídeos do volante caseiro, Vendo o mapa PAA, eu tá aí, agora tô cortando o mapa PAA de fora a fora, então é isso aí galera, Galera, se gostou já sabe, deixe seu like aí no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal pra acompanhar todos os vídeos, E aí do lado aí, deve tá aparecendo aí algum canto do vídeo aí, pra você clicar aí, né, o vídeozinho aí, Pra você ver a playlist completa aí, do... da nossa série, né, dessa série aqui, Então é isso aí galera, falou, até o próximo vídeo e... Ui!